Lá lá lá, lá lá lá, lá 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 lá, lá lá lá, lá 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 lá, lá lá lá, lá 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 Hoje, dia 12 de maio de 2018 É o dia mais feliz da minha vida É o dia onde eu inicio uma nova fase Como uma mulher casada Estou a poucos minutos do sim Amo muito ela Amo muito de coração Porque poucas pessoas passam pelo que a gente passou Sem sombra de dúvida Ela aguenta muito os meus jeitos Foi uma longa jornada Foram nove anos Muitos anos de história Só a gente sabe tudo o que a gente conquistou Ser amor Pra que ceia Solidão De casa cheia Ter a cor que incendeia Ter um bom motivo para acreditar Mais bonito não há Apesar dos empecilhos, apesar da dinâmica do dia, até da correria de hoje, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz, um pouco nervoso, mas muito feliz. Queria dizer que eu sou muito feliz por estar dividindo esse momento com você, espero que nós tenhamos inúmeros momentos ainda pela frente, eu sei que nós teremos, e agora bora batalhar para conquistar e construir novos capítulos aí da nossa vida, eu te amo e eu te espero daqui a pouco. Mais bonito não há, pode acreditar. Mais bonito não há, pode acreditar. Mais bonito não há, pode acreditar. Ser amor pra quem anseia Solidão de casa cheia Dar a voz que incendeia Ter um bom motivo para acreditar Mais bonito não há Pode acreditar Mais bonito não há Pode acreditar Mais bonito não há Pode acreditar Mais bonito não há Do you think about me when you're all alone? The things we used to do and used to be I could be the one to make you feel that way I could be the one to set you free Do you think about me when the crowd is gone? It used to be so easy you and me I could be the one to make you feel that way I could be the one to set you free I could be the one to set you free And I could be the one to set you free Do you think about me when you're all alone? Tchau Tchau